Eduardinho, o mão de tesourinha. Ele é um garoto normal. Não fosse as tesouras em sua mão. Ele é amigo da vizinhança. Qual é tu, meu irmão? Qual é tu? Vem cá, vem cá que eu vou te quebrar, hein? Pega aí, brother. Vai apanhar agora, vai apanhar, brother. Não briguem, não briguem, não briguem. Por favor, por favor, não briguem. Ele é prestativo com estranhos. Boa tarde. Eu gostaria de uma informação. Onde fica a Avenida Penetração? Fica para ali, amigo. Mas nem tudo é o mar de rosas na vida de Eduardinho. Mão de tesourinha. Na hora de sua necessidade, ele se atrapalha. Tchau. 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 Tchau.